Eu, eu amei E amei, ai de mim, muito mais Do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Em você A razão de viver E de amar Em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais 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 triste Quando se desfaz O amor É a coisa mais É a coisa mais triste Quando se desfaz É a coisa mais triste 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 美味